E todas as 12 cidades que terão jogos da Copa do Mundo vão contar com veículos tipo van, que vão funcionar como centros de atendimento para turistas estrangeiros. Brasília foi a primeira das sedes a receber os equipamentos. Em japonês, Rose Iida dá as boas-vindas. Assim como fez na Copa das Confederações, ela vai trabalhar no atendimento ao turista estrangeiro durante a Copa do Mundo. A diferença é que agora ela vai atuar em um dos dois centros móveis de atendimento ao visitante. Muita receptividade, tentar ajudá-los e ser bastante generoso nas informações, para que eles não se sintam perdidos na cidade. Os veículos são equipados com ar-condicionado, computadores e televisão e possuem a vantagem de ir até onde o turista está. Em cada van, dois atendentes bilingües, que podem atuar em várias línguas diferentes. Brasília é a primeira cidade-sede da Copa do Mundo a receber essas vans. O investimento do Ministério do Turismo é de quase 340 mil reais. Até o início da competição, todas as cidades da Copa vão receber centros de atendimento como esse. Todas as cidades-sede receberam recursos e estão em iniciativa de contratação, assim como as obras de acessibilidade, sinalização. Então, todo o conjunto das cidades-sede vão contar com equipamentos similares.